Boa noite. Boa noite. Ex-diretor da Petrobras diz na Justiça que tesoureira do PT operou o esquema de corrupção. Doleiro Alberto Yussef afirma que Lula deu diretoria a Paulo Roberto Costa sob pressão política. Marina adia a decisão e só vai apoiar a Aécio se ele aceitar suas sugestões para o governo. E as primeiras pesquisas em intenção de voto do segundo turno. Em depoimento à Justiça Federal em Curitiba, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, revela que dinheiro dos contratos de produção, gás e energia abasteciam o PT. A intermediação, segundo ele, era com o tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Paulo Roberto Costa disse que o PT ficava com 3% sobre o valor dos contratos da estatal. Ouça trechos do depoimento. A pedido dos seus advogados, Costa não foi filmado. Em relação à diretoria de serviços, todos sabiam que tinha um percentual desses contratos da área de abastecimento. Dos 3%, 2% eram para atender ao PT, através da diretoria de serviços. Outras diretorias, como gás e energia e como exploração e produção, também eram PT. Então, se tinha PT na diretoria de exploração e produção, PT na diretoria de gás e energia e PT na área de serviços. Então, o comentário que pautava lá dentro da companhia é que, nesse caso, os 3% ficavam diretamente para o PT. Além do PT, segundo o Costa, o PMDB e o PP também faziam parte do esquema. Ele declarou que parte do dinheiro abasteceu campanhas eleitorais em 2010. A diretoria internacional tinha indicação do PMDB. Então, tinha também recursos que eram repassados para o PMDB. Questionado pelo juiz Sérgio Moro se recebia parte desses valores da corrupção, Costa confessou. No PP, segundo ele, o intermediário era José Janene, ex-deputado federal morto em setembro de 2010. O que normalmente, em valores médios, acontecia. Do 1% que era para o PP, em média, obviamente que depois do contrato podia ser um pouco mais, um pouco menos. 60% ia para o partido. 20% era para despesas, às vezes nota fiscal, despesa para envio, etc. São todos valores médios, pode ter alteração nesses valores. E 20% restante, era repassado 70% para mim e 30% para o Janene ou o Alberto Youssef. E como é que o senhor recebia a sua parcela? Eu recebia em espécie, normalmente na minha casa ou no shopping ou no escritório, depois que eu abri a companhia minha lá de consultoria. Como que o senhor, quem entregava esses valores para o senhor? Normalmente, o Alberto Youssef ou o Janene. Sobre a propina para o PMDB, Costa disse ainda que recebeu 500 mil reais em dinheiro vivo, das mãos do presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que seria apadrinhado por Renan Calheiros, presidente do Senado. A Transpetro tem alguns casos de repasse para políticos, sim. Esse blitz, se eu não me engano, foram 500 mil reais. Quem pagou o senhor? O presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Funcionário de carreira da Petrobras, Paulo Roberto Costa, tornou-se diretor em 2004, no governo Lula. Saiu em 2012 por falta de afinidade, segundo a presidente Dilma Rousseff. Preso desde março, passou para prisão domiciliar no início deste mês, monitorado com tornozeleira eletrônica. Ele fez acordo de delação premiada com a Justiça na expectativa de redução da pena. E também em depoimento à Justiça, o doleiro Alberto Youssef afirmou que o presidente Lula empossou Paulo Roberto Costa na Petrobras em 2004 por pressão de políticos de partidos acusados de participar das fraudes na empresa. Que Paulo Roberto Costa fosse, assumisse a cadeira de diretor da diretoria de abastecimento, esses agentes políticos trancaram a pauta no Congresso durante 90 dias. Na época, era o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ficou louco, teve que ceder e realmente imporçar o Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento. O doleiro disse que eram feitas reuniões com atas sobre o esquema de Caixa 2 que irrigou campanhas de 2010, incluindo o PT, o PMDB e o PP. O agente político se reunia praticamente quase todos os dias comigo. Depois, semanalmente, Paulo Roberto a cada 15 dias. Os encontros ocorriam em casas de políticos e em hotéis no Rio e em São Paulo. Ele também revelou que o esquema de corrupção tinha agentes públicos mais elevados que Costa. Em nota, o PT repudia as declarações de Paulo Roberto Costa. O presidente do partido, Rui Falcão, diz que todas as doações ao PT seguem as normas legais e são registradas na Justiça Eleitoral. Também lamenta que estejam sendo valorizadas as palavras do investigado, em detrimento de qualquer indício ou evidência comprovada. E afirma que o partido analisa adotar medidas judiciais. Também em nota, a Secretaria Nacional de Finanças do PT, comandada por João Vacari Neto, afirma que ele nunca falou sobre contribuições financeiras do partido ou sobre qualquer outro assunto com Paulo Roberto Costa. Que o depoimento dele à Justiça está carregado de afirmações distorcidas e mentirosas. E que Vacari vai processar aqueles que têm investido contra a sua honra. Já o Instituto Lula ainda não se pronunciou. As assessorias do PP, Partido Progressista e do PMDB informaram que os partidos não vão se manifestar enquanto não tiverem acesso aos autos do processo. Em nota, a Petrobras afirmou que vem acompanhando as investigações e colaborando com os trabalhos. A Petrobras também observa que está sendo reconhecida pelas autoridades como vítima nesse processo. Sérgio Machado, da Transpetro, ainda não se pronunciou. A seguir, o dia de campanha dos candidatos no segundo turno. E as novas pesquisas e pop data folha para a presidência. Até já. Eleições 2014. A primeira pesquisa data folha sobre o segundo turno, divulgada agora à noite, mostra os dois candidatos tecnicamente empatados. Considerando o total de votos, o candidato do PSDB, Aécio Neves, aparece com 46% dos votos. A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, tem 44%. Brancos e nulos somam 4%. 6% dos entrevistados não souberam responder. Dentre os votos válidos, descontados brancos e indecisos, Aécio aparece com 51% das intenções. Já Dilma tem 49%. Com a margem de erro de dois pontos percentuais, os dois candidatos estão tecnicamente empatados. O Ibope também divulgou pesquisa com as intenções de voto. O levantamento mostra um cenário quase idêntico ao do data folha. Do total de intenções de votos, segundo o Ibope, Aécio tem 46%. Dilma aparece com 44%. Brancos e nulos somam 6%. E os outros 4% não souberam opinar. Levando em consideração somente os votos válidos, sem brancos, nulos ou os que não sabem, Dilma aparece empatada com Aécio na margem de erro de dois pontos percentuais. Ele com 51% das intenções de voto e ela com 49%. Na Bahia, a candidata à reeleição Dilma Rousseff do PT afirma ser ridículo diferenciar votos do Nordeste e do Sudeste. Dilma falou em Salvador em resposta ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Numa entrevista ao portal UOL, ele comentou que o PT cresceu no país com o voto dos menos informados. No Nordeste, Dilma teve quatro vezes o número de votos de Aécio Neves. É uma visão absolutamente preconceituosa e elitista do que estão fazendo, dizendo que os meus votos são dos ignorantes e os ilustrados são deles. É o desrespeito com a população. Mas como eles não andam no meio do povo, como eles não dão importância ao povo, eles querem desqualificar o povo brasileiro. Isso, de fato, é destilar ódio mal resolvido. Marina Silva, ex-candidata à presidência pelo PSB, não compareceu hoje ao encontro em Brasília dos partidos e sua coligação. Esperava-se que, após a reunião, ela definisse sua posição no segundo turno. Ela enviou uma carta pedindo aos partidos que não participem do que chama de guerra suja da destruição e que não abram mão do debate de alto nível. Marina condiciona seu apoio a Aécio Neves a uma série de propostas de governo que devem ser entregues a ele amanhã. As principais são as seguintes. Não alterar a maioridade penal, destinar 10% do PIB para a educação, investir em escolas de tempo integral, fim da reeleição com o mandato de cinco anos. O candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, concedeu uma coletiva de imprensa no final da tarde no Rio de Janeiro. Ele disse que as declarações do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, evidenciam a ação institucionalizada na Petrobras. A Aécio prometeu desmontar o aparelhamento da máquina pública caso seja eleito. Hoje, o vazamento de uma delação premiada de alguém que integrava esse esquema que a Polícia Federal chama de organização criminosa no seio da Petrobras, aponta na direção de algo institucionalizado e que envolve diretamente o tesoureiro do partido político que governa o Brasil há 12 anos. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Eu, pessoalmente, posso estar enganado, mas acredito que não haja nenhum eleitor que votou na Marina no primeiro turno que esteja esperando a definição dela para decidir, ou agora, ou da hora de votar, em quem vai votar no segundo. De qualquer maneira, também não seria estúpido de achar que o apoio dela não é importante. Só que é importante para a democracia, é importante para o eleitor dela e para o eleitor de Dilma e de Aécio, mas, sobretudo, é importante para ela. Se a Marina mantiver essa postura de ficar à distância, a nova política contra a velha política, ela pode construir a imagem que foi destruindo, que se construiu no primeiro turno, de uma pessoa egocêntrica, voltada apenas para os próprios interesses e as próprias ideias, incapazes do convívio democrático. Infelizmente, isso será verdadeiro, não querer participar do palanque. Eu gostaria de citar um exemplo clássico, não da velha política, mas de um político que morreu velho. Leonel Brizola morreu convencido de que tinha sido roubado no primeiro turno da eleição vencida por Fernando Collor. Ele achava que ele podia enfrentar e ganhar do Collor e que preferiram mexer nos votos. Havia uma distância muito pequena dele para o Lula, porque o Lula fatalmente perderia, como perdeu, apesar de ter perdido uma votação razoavelmente apertada. Mas o Brizola subiu no palanque do Lula, abraçou o Lula, depois foi vice do Lula, numa demonstração que democracia se faz assim. A Marina pode optar pela Dilma, em nome do seu passado, no PT, de colega de ministério, ou pode optar pelo Aécio, seguindo a linha que os verdadeiros herdeiros do Eduardo Campos estão seguindo, que é a linha dos que querem a mudança. Quer dizer, o Brasil hoje está dividido entre o petismo e o antipetismo. A Marina pode assumir uma posição por qualquer uma das duas e estará dando uma grande contribuição para a democracia, para esta eleição e para a própria biografia. Caso não faça, ela vai virar uma espécie de maluf ecológica de esquerda, que tem ali sempre aquele contingente de votos, mas nunca chega ao poder. Ou uma Luciana Genro, de centro-direita, a Luciana Genro já disse que o eleitor do PSOL pode escolher entre o nulo, o branco ou a Dilma. A rede está propondo o nulo branco ou o Aécio, ou seja, ambas propostas ridículas e antidemocráticas. Ela podia meditar um pouco sobre isso, além de pensar nas próprias conveniências. É, eu volto terça-feira em Té. Todas as regiões paulistas fecharam o dia em estado de alerta para a baixa umidade do ar. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. O calor vai ser generalizado em todo o estado nesta sexta-feira e também no final de semana. Amanhã o dia terá pouquíssimas mudanças em relação a hoje. A previsão é de muito calor e a umidade deve cair ainda mais, ficando abaixo dos 20% em todo o estado. Os termômetros vão ultrapassar a marca dos 30 graus em todas as regiões e chegam até os 37 graus em Votuporanga, 32 na cidade de Franca, 34 em Ribeirão Preto e em São José do Rio Preto e 34 graus também em todas as cidades do litoral do estado. E é bom se proteger bem do sol porque os índices de raios ultravioleta estarão em níveis extremos. Nesta madrugada, mínima de 17 e máxima tarde na casa dos 32 graus. E o calor continua no final de semana, 33 no sábado e 32 graus no domingo, ainda com muito sol, céu azul e nada de chuva. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite! Fica agora com o Rony Pono, tudo seu. Boa noite e até amanhã! Viaje até os parques de diversões dos Estados Unidos com o Hoje Tem. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora, todo seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho